A CIDADE NO BRASIL Esse tipo de perseguição, esse tipo de coação ao gesto artístico, é uma coisa que vem sendo elaborada há alguns anos. E essa violência vem com mais força do que antes. Ela está sendo apoiada por um grupo. E essa violência convence um monte de gente. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Ou então não será nada. Chamam a atenção das autoridades para prevenirmos um derramamento de sangue anunciado. Um confronto religioso que eles estão provocando. Mas quando a revolução integralista vier, todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário. Já me tiraram de todos os lugares. Mas do teatro vocês não vão me tirar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL